Foi legal pra caramba, a gente teve um problema no sábado, só pudemos acelerar hoje e aí tinha quatro especiais, o pessoal já tinha treinado ontem, nas duas primeiras passadas a gente acabou perdendo pra eles por uma diferença considerável aí agora a gente deu uma acelerada e conseguiu melhorar bem o tempo as duas últimas passadas com certeza as melhores aí que a gente fez no rally algum susto, salto de lado, depois deu pra levar o carro inteiro pra casa dessa vez valeu!